Pessoal não passe esse vídeo assista esse vídeo até o final nós estamos aqui na Feira Livre de União dos Pomares mostrando um pouco da feira de milho hoje aqui dia 12 de junho de 2024 véspera de Santo Antônio aqui na cidade de União dos Pomares mostrando um pouquinho para vocês daqui da feira do milho hoje em União dos Pomares não passe esse vídeo assista até o final e você que gostar do vídeo deixe seu like compartilhe o nosso vídeo ajuda o nosso canal aí obrigado a todos e assiste o nosso vídeo até o final Vem aqui a Feira do Milho bastante milho aqui ó da Feira Livre de União dos Pomares se você quer comprar seu milho vem até aqui a Feira Livre de União dos Pomares onde você vai encontrar seu milho para fazer sua pulmonha sua panjica aqui na Feira Livre de União dos Pomares Feira Livre de União dos Pomares hoje dia 12 de junho véspera de Santo Antônio Vem aqui muita movimentação aqui na cidade de União dos Pomares a Feira Livre de União dos Pomares aqui quero mandar um alô para a Juscelia Aureliano aí em São Paulo a Jéssica Aureliano receba aí o nosso Um forte abraço, o nosso carinho. E não esquecendo a nossa amiga Gorete, daí da cidade de Natal. Receba o nosso forte abraço, o nosso carinho. Alô, Cício Barbosa, daqui da cidade de União de Pomar, receba o nosso forte abraço, o nosso carinho. Venha até a Feira Livre de União de Pomar e comprar o seu milho. Hoje, véspera de Santo Antônio. Acorvete o seu milho para comer na fogueira, assadinho na hora. Opa! O que é o tamanho do milho? R$20,00. R$20,00 é o tamanho do milho aí, pessoal. Muito bom, milho bom, R$20,00. Se quiser comprar milho aqui, é só para... É R$20,00, é R$20,00. Só para procurar aqui, é bom. Procura quem é aqui? Isso aqui é R$20,00. R$25,00. Para comprar milho, procura R$30,00. R$25,00 e R$30,00 a mão de milho. Aí, R$25,00. R$30,00 a mão de milho. R$36,00. Vem até de R$20,00. É só você vir aqui e procurar quem? Procura... Manoel. Manoel é da onde? Daqui da região? Abacaxi é R$5,00. R$3,00. Manoel é daqui da região? Da região da União. Branquinha. Procura o Manoel da Branquinha. Com o milho bom e barato é aqui, ó. Milho bom, é milho bom, é milho bom, é. Aí, milho bom é só aqui, com o Manoel. Obrigado, Manoel. Vamos dar mais uma voltinha pelo aqui. Olha aqui, a feira livre de União dos Comares. Milho bom e barato pelo aqui, ó. Todo que daqui tem milho bom e barato. O que está a mão de milho aqui? A mão de milho está quanto? R$40,00 a mão de milho aqui, ó. Manoel, manoel é da onde? Manoel, tem frio. Aqui, da Fazenda Frios. Milho bom e barato aqui, ó. R$40,00 a mão de milho aqui, ó. Procura o Manoel aqui, ó. De frente ao Globo Centro. Vamos dar mais uma voltinha aqui. Obrigado, Samoel. E aí, como é que está a mão de milho aí? R$50,00 a mão. R$50,00 a mão de milho. Procura quem? Breno de União. Breno de União. Milho bom e barato é aqui, ó. Só procurar o Breno aqui de União dos Comares. Obrigado, Breno. Pode passar, pode passar. R$50,00 a mão de milho. União dos Comares. Hoje é a Feira do Milho. Dia 12 de junho. Véspera de Santo Antônio. Você quer comprar o seu milho para comer assado na fogueira à noite? Eu só vim até aqui, União dos Comares e comprar o seu milho verdinho, quebrado na hora. Aí, vai sair da TV. Feira Livre de União dos Comares. Vamos dar uma voltinha pela aqui. Dentro da feira, para mostrar aqui um pouco da feira a vocês. Estão aí, em outro estado de Alagoas, fora daqui de Alagoas. Para vocês lembrar da Feira Livre de União dos Comares. Olha, pela aqui, a Raquel. Raquel. Venendo galinha pela aqui. Vem cá, Raquel. Ô, Raquel. Aqui, a Maria. Aqui, ó. E aí, qual o preço? Esse está de R$40,00. Olha aí, R$40,00 aí, ó. Esse aqui é R$10,00. E tem a vermelha aqui de R$20,00. Muito boa. Delícia. Bora levar um monte de morar? Olha, vamos comprar. Quem quer comprar, vem para cá. Procura aqui a Maria, aqui, ó. Na feira. Na feira Livre de União dos Comares. Não dá um boquinha para ele aqui mais. Obrigado, Maria. Boa venda para você. Olha, Maracujá, o real. Chega ao tamanho do vinho. Chega, R$1,00. Olha o José aqui, vendendo Maracujá. Maracujá, Maracujá, meu patrão. Chega para cá. Olha, Maracujá, só R$1,00. Olha se tem fogo. Olha para aqui, olha. R$1,00, olha para aí, ó. Olha, é R$1,00, agora é bom. R$1,00, aqui, ó. Maracujá, bom é com o José. Chega. Diretamente da roça. R$1,00, R$1,00, chega. R$1,00, Maracujá, velho. Outra mão de garotinho. Está parecendo mais uma melancia. Maracujá, não, parece uma melancia. É uma melancia. Valeu, José. Obrigado, José. Ele aqui tem tudo, amigo. Batata ali, abacaxi. Verdura. Peijão verde, pelo aqui, abacaxi, tomate. Só procurar aqui na banca que você encontra. Limãozinho, pelo aqui, ó. Limãozinho. Uma tomate, pelo aqui. Pimentão, pepino, repolho. Todo mundo bebe. Opa. Pelo aqui, ó. Churrasquinho aqui, é bom e barato pelo aqui. Só procurar aqui. Churrasquinho aqui. E aí, quem quer fazer tapiocazinha, só vim pela aqui, ó, tapioca aí no cuco. E aí, a tapioca, o que é a tapioca? Dois reais. Dois reais, tapioca, barato é aqui, ó. Que coisa melhor? Procura quem aqui? Procura quem aqui? Procura Naldinho, rei de tapioca. Aí, Naldinho, rei de tapioca. Aqui, ó, tapioca boa e barata é aqui, ó. A melhor da região. Aqui, pessoal, é a feira do peixe, aqui de Ninho dos Comares. Se você quer comprar peixe bom e barato, só procura aqui, ó, na feira do peixe. Na hora que eu saí de casa, minha mãe me disse, filho, venha cá. Passou a mão no meu cabelo, olhou por meus olhos, começou a rezar. Meu filho, não me abadone, seja o meu homem, fazia a proteção. Minha mãe é mão de bonita, eu abraço ela, mulher do cabelão. Um bom dia. É, obrigado, valeu. É isso aí, pessoal. Aqui na Feira Livre de União a gente encontra de tudo. É cantor, é tudo que você procurar o seu encontro aqui na cidade de Ninho dos Comares. Quero aqui mandar um alô para o Ivanildo Martins, aí em São Paulo. Receba aí o nosso forte abraço, nosso carinho, Ivanildo. Aproveitando aqui, quero mandar um alô para o Jurimar, aí em Mato Grosso. E um alô para o José Severino, aí de Mato Grosso, aí em Vase Grande. Quero aqui mandar um alô para o Edivaldo Silvestre, aí em Rio Largo, na Rua do Amor. E aproveitando, mandar um alô para o Vardo, aí na Rua do Amor. E para a sua esposa, Elisângela Silvestre. E o seu filho, Evandro. Receba aí o nosso carinho. E aproveitando aqui, mandar um alô para o Léo, aí do Nova Esperança. Léo, corra na feira, vai comprar o seu milho para comer assadinho na fogueira. Alô, José Meia, aí do Nova Esperança. Corra, meu filho. Vai na feira com o palmeiro para nós comer a noite aí na fogueira. A noite estarei aí na sua casa, vai comer aquele milho e tomar aquele cafezinho quentinho. A noite estarei aí na sua casa, vai comer aquele milho e tomar aquele cafezinho. A noite estarei aí na sua casa, vai comer aquele milho e tomar aquele cafezinho. A noite estarei aí na sua casa, vai comer aquele milho e tomar aquele cafezinho. A noite estarei aí na sua casa, vai comer aquele milho e tomar aquele cafezinho. Transcrição e Legendas Pedro Negri